Eu estou aqui com o seu mosquito, como é conhecido, que foi vítima de assalto agora a pouco aqui na cidade de Bom Conselho. O seu mosquito foi a que horas esse assalto ao senhor? É mais ou menos umas 10 horas. 10 da manhã? O senhor estava onde? Eu estava aqui no centro, aí fui para casa. O senhor estava aqui na praça, não perdoe o segundo? Estava aqui na praça, aí fui para casa. Eu fui vir na loja conversar com a minha filha, aí ela me arrumou o dinheirinho. Aí nasceu esse malandro, eu recebi o dinheiro, eu peguei os trezentos que eu fui para dar aqui no comércio. O senhor veio receber a sua aposentadoria? Foi, eu recebi a minha aposentadoria, foi. E qual banco? No Bradesco. No Bradesco, aí recebeu o dinheiro e ia para casa? Ia para casa, mas não recebi o dinheiro, ficou para receber agora. Entendi. Aí minha filha me deu trezentos, foi pagar o comércio, eu paguei as três anos, paguei as contas, sim. Quando eu cheguei, eu vou cheguei bem pertinho de casa, eu acabo a mim. O senhor mora onde? Aqui na rua Presidente Vargas. Rua Presidente Vargas. É, número 145. 145. O assalto foi feito na sua casa? Foi, bem feito na sua casa, meus amigos lá tudo me viram, veio que me socorreram. Eu tive revolve de cabo, revolve de plástico era? É, revolve de plástico, era com esses grandes, revolve de plástico. E o senhor se agarrou com ele? Agarrou com ele, ele deu deu... Mas o senhor viu que era de plástico? Vim, vim. Aí nós to mesmo, o menino to com ele. Certo. E o cara era alto, moreno, forte? Não, é não, é mais ou menos assim que nem eu, para que é caro. Da sua extatura? É. Aí partiu pra cima dele? Partiu pra mim, disse, assalto, botou a revolve pra cima de mim. Eu disse, mas rapaz, eu disse, oxe, eu tenho dinheiro aqui nesse reais, assalto, você tem aí. Então ele já sabia que o senhor tava com ele? É, já sabia que ele tinha um dinheirinho aqui, aí eu peguei a ex-muleminha, ela tava chegando por ele ali em cima. Certo. Aí eu peguei o dinheiro do bolso assim, aí dei cem reais pra ela, né? Aham. Aí fiquei com duzentos e pouco no bolso. Vai pro celular. Mas ninguém viu na hora, se atracou pra pegar, segurar também o cara? O senhor só sozinho com ele? Não, viu, viu, um bocado de amigo viu. Mas não seguraram ele? Não seguramos não, dois ex-policial viram. Aí ele, quando ele viu o povo tudo me acudindo, aí ele se soltou de jeito da minha mão, aí correu, pegou a Zé da Amaral, aí desabou lá pro lado e já vim. Sim. Aí o senhor veio com a polícia na casa dele? Foi na casa do amigo dele, que ele tava na casa não, o amigo dele foi quem ensinou. O senhor sabe o nome dele? Do malão, não sei não. Sabe não. Mas o senhor conhece ele? Conheço, eu vejo que eu conheço. Ele mora onde? Ele mora na Sércia Santerezinha. Na Sércia Santerezinha. É, ele é vizinho do Marco da Carroça. O Marco é bem conhecido aqui também, que nem eu. Sim. É. Então ele já ficou de olho no dinheiro que você recebeu da sua filha? Foi, foi. Ele tava lá acompanhando? Foi, foi. Porque ele viu que eu não deu dinheiro à mulher, aí mulher lá no beco ali, eu tirei desse bolso aqui, aí tirei e deixei em conta ela. Certo. Aí eu dei o resto do bolso, aí eu sempre vim pra casa, quando eu vim pra casa, ele me perseguindo atrás, eu sempre percebi. Ah. Aí quando chegou pertinho, deu assim, tirou o revólver e disse um assalto. Apontou pro senhor? Foi. Aí o senhor viu que era de plástico? Aí eu vi que era de plástico, eu me enrolei mais dele. Aí se atracou? Foi de se atracar mais dele, que nós caímos no chão. Ah. Aí eu ia levando até uma tábua grande, rapaz. Sim. Vota a bica. Aí eu gritei assim, ó, eu gritei, ó, carro, isso não ia passar no amigo meu. Ah. Eu digo, ô, Felipe, se eu não pô, vai pra me acudir aqui. Aí ele viu que os povos vinha agindo. Pra pegar? Pra pegar mais. Aí eu já tinha que jogar o volto dele, eu ia dar um nele. Sim. Ele deu um nele, eu dei outro nele também. Mas ele já teve o negócio de dinheiro? Já, já, ele pegou, acabou a mão na carreira. Tem que ter cuidado, né, senhor? É, rapaz. Quem vai tirar o dinheiro, mandar nessa região de comércio, tem que ter cuidado. Olha, agora, que Deus é bom, porque nós temos aqui, né, Garçalinho? É verdade, é verdade. Mas eu fico tirando o volto dele até agora pra pagar o volto do povo. Se tivesse com o dedo todo que você percebe, você ia perder. E eu perdi, tirava de alguém. O senhor tá aposentado? Estou. O senhor trabalhou muito tempo fazendo o quê? Trabalhei aqui, eu era carroceiro. Carroceiro, né? Os antigos. Isso, também da prefeitura, 12 anos, eu me aposentei. Eu tenho 65 anos. Ele é de pequeno, mas é o comum, é o verdadeiro. Ah, não, né? Qual o nome, o nome, o nome completo, o senhor? É, José Veríssimo de Melo. José Veríssimo de Melo. Qual a idade do senhor? 65 anos. 65 anos, rapaz. O senhor é corajoso, viu? Pois é, perguntei a Deus, o meu senhor não matou ele, o Pedro Zé Pai. O senhor se tivesse com uma faca, tinha matado ele? Tinha, tinha, tinha. Eu só andava com faca, aí depois que eu deixei ele trabalhar, eu deixei ele armado, né? Isso é até certo, pra não dar trabalho. Então o malandro sabia que o senhor não tava com nada? É, sim, sabe, foi a sorte dele, foi que eu não tava com nada. E ele, a gente já não me conhece, porque ele é morado na serra. É gente conhecida. Ah, entendi. Senhor Mosquito, obrigado pelas informações, que Deus lhe abençoe, viu? Até amanhã nós todos. Meu filho trabalha ali na loja de Alicônia. Tá certo, aí senhor, um abraço, senhor Mosquito, aí senhor Mosquito, ó. Aí o Nen, o Nen, o Nen Pitbull me deu a informação, o Nen Segurança. E por coincidência, a notícia, eu tenho um faro de informação, um faro de notícia. Tô aqui, sem fazer nada, e de repente aparece o senhor Mosquito. Aí o Nen já me apresentou, não conhecia o senhor Mosquito, e tá a história. Então você que é aposentado, que vai receber o seu dinheiro, você que vai negociar, ó, não saia comentando por aí não, saia discretamente, porque a malandade tá solta e você pode ser a próxima vida, como foi o seu Mosquito. E nós estamos registrando de primeira mão aqui no Blog do Poeta. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto